Eu resolvi fazer uma apresentação mais fina desse tapete, porque ele merece. Ele é um crochê russo, tá? Mandala russo, ó. Ele tem todo o relevo. Tô tentando aqui pegar os detalhes. Tá vendo? Olha aqui o meio. Muito bonito. Todo em relevo, assim, é bem trabalhoso. Porém, ele é único. Vale a pena ter uma peça dessa. Especial, presentear alguém, né? Isso aqui é para as pessoas especiais que gostam mesmo de artesanato. Enfim. Espero que gostem.